Boa noite. Dados de registro civil são muito mais do que documentos. Os que foram divulgados hoje pelo IBGE revelam mudanças na sociedade brasileira que merecem a atenção de estudiosos e autoridades. Segundo esses dados, nós estamos demorando mais para casar. Os casamentos duram menos, o número de divórcios cresceu e as uniões homoafetivas deram um assalto muito mais expressivo do que os casamentos ditos tradicionais. Você vai ver também. Trabalho presencial retoma a força e locação de escritórios tem maior índice desde a pandemia. Vamos analisar que tipo de função puxou a alta de quase 40% do emprego formal no primeiro bimestre. Tem também a transferência dos irmãos Brazão para presídios federais. Esquenta a crise diplomática entre Venezuela e Argentina. E mais times garantidos nas finais dos estaduais. O Atlético no Paraná e o Santos no Paulistão. Tudo isso e mais agora no JG. Começamos com os dados de registro civil divulgados hoje pelo IBGE, reveladores de vários processos de transformação na sociedade brasileira, nas famílias. Começando por um número absoluto. Foram mais de 970 mil casamentos em 2022, um aumento de 4% na comparação com o ano anterior, que foi um ano esquisito, 2021, pandemia ainda e tal. Os brasileiros estão se casando mais velhos. Essa é uma outra realidade. Em 2000, era um pouco mais de 6% as mulheres que se casaram com 40 anos ou mais. Em 2022, essa fatia saltou para 24%, um quarto do total. Entre os homens, o percentual subiu de 10% para 30% em 2022. Os divórcios também aumentaram. Em 2022, eles foram algo como 420 mil, 8,6% mais do que no ano anterior. E para completar, os casais estão ficando juntos por menos tempo. O intervalo médio entre data de casamento e data de divórcio passou de cerca de 16 anos em 2010 para 13,8% em 2022. Agora, olhando para as uniões homoafetivas, porque o aumento delas foi bem expressivo, quase 22% de um ano para outro. Foram mais de 11 mil em 2022. Nesse universo, os casais formados por mulheres são maioria, 60% do total. Porém, em termos de crescimento, a gente vê que ele foi maior entre casais formados por homens, quase 22%. Entre mulheres, um pouco menos, 18,4%. Essas mudanças, algumas visíveis a gente viu aí de um ano para outro, outras que se consolidam em períodos mais longos, não só têm significado, como precisam ter consequência, principalmente na forma de políticas públicas, que levem em conta esses novos comportamentos. Quem fala sobre isso agora é a Cláudia Mourão, ao vivo de Belo Horizonte. Boa noite, Cláudia. Boa noite, Renata. Boa noite a todos. Bom, os números do IBGE refletem uma realidade que as pessoas percebem no dia a dia, em casa, no trabalho. É o caso, por exemplo, das mulheres que estão casando cada vez mais tarde, adiando a maternidade e decidindo ter menos filhos. Nós conversamos com a economista e pesquisadora da Fundação Getúlio Vargas, a Isabela Duarte Kelly. Ela também é autora de estudos sobre a vida das mulheres e a jornada de trabalho dentro das famílias. Ela explica que as mulheres ainda arcam com a maior parte do trabalho na hora de criar os filhos. Pelo fato da mulher ter essa expectativa em cima dela de que ela vai ser a principal responsável pelo cuidar dos filhos, isso justamente atua como um fator, como uma barreira à entrada delas no mercado de trabalho. E justamente por conta disso, elas adiam a maternidade para conseguirem se colocar em posições que remuneram melhor, por exemplo. A gente pode falar até em questão de política pública, o quão importante seria equalizar essas duas licenças, licença-maternidade e licença-paternidade. Até para os encargos do cuidar não se voltarem especificamente para as mulheres que vivem sobrecarregadas por conta disso. A especialista aponta ainda que o aumento no número de divórcios segue na mesma linha. Vem de uma mudança de postura social, principalmente em relação às mulheres, que têm conquistado mais independência para tomar suas próprias escolhas. Divórcio, as mulheres durante muito tempo, elas não puderam se divorciar ou porque era contra a lei ou porque elas não tinham como, no fim das contas, porque as mulheres eram dependentes financeiras dos homens durante muito tempo. Então, à medida que as mulheres conseguem alcançar melhores posições no mercado de trabalho e estão no mercado de trabalho, isso permite com que elas consigam se divorciar, no fim das contas. Então, isso é para mostrar a importância justamente da independência financeira das mulheres, que dá liberdade para elas fazerem o que quiserem na hora que quiserem. Cláudia, esse assunto é tão rico que dá para relacionar até com as eleições. E neste ano a gente tem eleições municipais. Porque os candidatos estão ou deveriam estar interessados nessas mudanças na sociedade brasileira, que tem tudo a ver com políticas públicas também, né? Exatamente, Renata. Porque as mudanças até surgem espontaneamente das famílias, das demandas sociais, mas não dá para esperar que tudo se ajuste por conta própria. Segundo a própria especialista, os candidatos precisam estar de olho nesses novos cenários para criar políticas públicas que consigam atender esses interesses. A época das eleições é muito importante, né? Porque a gente vota no que a gente acredita, no fim das contas, né? Então, os políticos, as pessoas que se comprometerem com essas causas, principalmente essa da desigualdade de gênero, que a gente fala tanto sobre essa sobrecarga que a mulher vivencia, sobre essas questões dos casais homoafetivos também, que é super importante. A gente já percebeu que a gente não pode esperar a boa vontade do mercado na hora de atenuar as desigualdades. É preciso que haja uma atuação do poder público, justamente entender, primeiramente, que há uma desigualdade, que já foi mostrada por diversas pesquisas. As mulheres, ainda em 2024, oferem cerca de 80% dos rendimentos dos homens. Então, é necessário que o poder público atue. Cláudia, muito obrigada pelas informações todas. Bom, agora a gente fala de reflexos de outra mudança na sociedade, esta no modo de trabalhar. No auge da pandemia, funcionários e empresas tiveram que se adaptar de uma hora para outra ao trabalho remoto, por causa de todas aquelas restrições sanitárias. Depois, a gente lembra que mesmo com as regras relaxadas, com a vacinação, muitas empresas adotaram um modelo híbrido. E agora, um relatório de uma consultoria do setor imobiliário mostra que o aluguel de espaços físicos para escritório voltou a subir em São Paulo. Em 2023, foram 230 mil metros quadrados, o maior índice desde 2019. A gente vê que ainda é bem diferente do patamar pré-pandemia, mas o movimento de crescimento está visível aqui. O coordenador da pesquisa explica que as empresas estão avaliando o que funcionou desde a pandemia e vai ficar, e o que precisa mudar, e elas vão fazendo as adaptações. As empresas ainda estão buscando o melhor formato e o melhor padrão para as suas operações, e isso tem variado dentro de cada uma das casas. Claro que a gente está com uma situação bastante positiva de ocupação dos escritórios, isso tem demonstrado uma melhora também de serviços, então shoppings, lojas, padarias, farmácias. E essa movimentação se reflete em indicadores como um aumento no uso de vale-refeição em restaurantes que ficam perto desses escritórios. É o que mostra um levantamento da FIP, feito com uma empresa de cartões de benefícios. A linha amarela no nosso gráfico se refere a gastos quando o trabalhador está no modo presencial, e a linha branca quando ele está no remoto. A gente consegue ver que em 2020 o remoto cresceu drasticamente, óbvio, mas que ele vem caindo desde então, e que o uso do cartão, por causa do trabalho presencial voltando, vai subindo também. Como a Renata mostrou no estúdio, o número de transações com vale-refeição em restaurantes que ficam perto de empresas e escritórios aumentou. Por isso a gente veio até esse restaurante na Zona Sul de São Paulo para ver como é que está o movimento. Tem muitas obras ocorrendo na região, o que significa que as pessoas voltaram a investir, né? Então a gente tem uma expectativa boa aí de retorno presencial, de mais clientes, né? Aumentou bastante. O fluxo de pessoas indo e vindo aumentou nos últimos tempos. Todos os restaurantes andam bem cheios. Bom, e para completar, uma plataforma de contratação online fez uma análise do que mudou na oferta de vagas pelas empresas. De 2020 a 2024, a gente vê uma diferença muito grande, até porque tem períodos bem diferentes ali. Tem fechados de 2020, 2021 e 2022, que são dados que se referem ao ano inteiro e que foram melhorando, depois recuou um pouquinho em 2022 e tal. Muito bem. As vagas no modelo híbrido, elas estão hoje, olha só, em 2023 elas eram de 26.041 e 2024 saltaram para 81.798. Qual é a importância disso daqui? No caso de 2023 e 2024, o levantamento da consultoria levou em conta só os dois primeiros meses do ano, que a gente tem em 2024, e fez a comparação com 2023. São bases de comparação diferentes, mas que permitem a gente perceber que o híbrido voltou com força. Essa pesquisa também ouviu 700 recrutadores e profissionais de RH. E isso revelou que atualmente só 28% das empresas estão no regime híbrido e 61% pretendem adotar o modo presencial em 2024. O híbrido deve ficar, e aí a gente tem que olhar sempre as características da organização. Se a gente olha a indústria, por exemplo, produtiva, em que requer que as pessoas estejam lá e que elas tenham que ir ao ambiente de trabalho todos os dias, essa é uma condição da natureza da atividade. Tudo isso são questões para serem analisadas e refletidas sobre o momento da organização e onde cabe o modelo remoto ou modelo híbrido. Às vezes você vai ter híbrido dentro de organizações, onde times inteiros estejam trabalhando no modelo remoto. Bom, nós seguimos com a economia agora para falar do emprego com carteira assinada que surpreendeu no mês de fevereiro. Nele, o país gerou mais de 306 mil vagas formais segundo o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados do Ministério do Trabalho, o famoso CAGED. Esse é um crescimento de 21% em relação ao mesmo mês do ano passado e o melhor fevereiro em dois anos a gente vê aqui. No acumulado do primeiro bimestre foram abertos 474 mil e 600 empregos formais no país. Um avanço de 38% na comparação com o mesmo período de 2023. Em 12 meses, estamos falando de 1 milhão e 600 mil postos com carteira assinada criados no país. No total, quase 46 milhões de brasileiros trabalham na formalidade e isso, segundo o CAGED, é um recorde. Para analisar a fundo esses dados do emprego, quem entra na conversa agora é o nosso comentarista de economia, Bruno Carazza, que fala ao vivo de Belo Horizonte. Bruno, boa noite para você. Você mesmo, dias atrás aqui, estava lembrando para a gente que o aquecimento do mercado de trabalho é uma boa notícia em si para muitos e muitos brasileiros, mas ele é também, paralelamente, num desses paradoxos da economia, um motivo de preocupação para o Banco Central, certo? Exatamente, Renata. Boa noite para você e para quem está acompanhando a gente. Vamos começar, então, pelo lado positivo. Esses números, eles são muito bons não só para quem obteve uma vaga de trabalho nos últimos meses, mas também porque eles sinalizam uma melhor perspectiva de crescimento para a economia brasileira nesse ano de 2024. Esses dados do Caged que você mostrou, Renata, eles se referem ao emprego formal, que é aquele emprego de carteira assinada e com todos os benefícios que a legislação oferece, décimo terceiro, férias, auxílio alimentação. Além disso, quando a gente fala de carteira assinada e de contra-cheque, eles são duas garantias que são muito valorizadas tanto pelo comércio quanto pelos bancos na oferta de crédito. Então, se a gente tem um número maior de pessoas obtendo emprego com carteira assinada, isso significa que a gente vai ter também mais gente tendo acesso a uma renda mais estável e também com condições um pouco mais facilitadas de obtenção de empréstimo, que são dois elementos essenciais para se impulsionar o consumo e se movimentar a economia do país. Então, esse é o lado positivo. Agora, pelo lado de mais cautela, vou até chamar agora os números do telão, uma das características desse aumento de crescimento do mercado de trabalho é que ele está muito concentrado em posições que são muito mal remuneradas, infelizmente. A gente pode ver aí que praticamente 90% das vagas criadas em fevereiro, elas se concentraram em postos de trabalho que pagam até um salário, no máximo um salário mínimo e meio, o que é muito baixo. E, além disso, os dados do Caged também sinalizam que a criação de empregos ela é muito mais forte, ela está muito mais concentrada em atividades administrativas, no comércio ou na construção civil, que são setores muito dinâmicos, que empregam muita gente, mas que, por outro lado, também ressuscita e dá força para aquela velha preocupação que a gente vem comentando aqui do Banco Central em relação à famosa inflação de serviços. Renata. Pois é, Bruno, essa nossa conversa de hoje me fez lembrar da última que a gente teve analisando a ata do Copom e eu até separei aqui de novo para a gente fazer um pouco mais de interpretação de texto sobre o texto da ata, porque ele disse que o comitê avalia que parte relevante da desinflação de serviços se deu das desinflações verificadas em alimentos e bens industriais. Muito bem, agora ele segue para dizer que o processo desinflacionário agora estará mais relacionado ao cenário do mercado de trabalho. Ou seja, volta a esse assunto, né, Bruno? Exatamente, Renata. E hoje saiu uma outra pesquisa que ainda coloca mais lenha nessa fogueira de preocupações e de temores do Banco Central com o mercado de trabalho e com a inflação de serviços. Hoje saiu a pesquisa da FIP, denominada de salariômetro, em que eles analisam, fazem um levantamento nas negociações coletivas entre os sindicatos de trabalhadores e os patrões. E nesse mês de fevereiro, a gente está vendo aí no telão, foi o 15º mês seguido em que os sindicatos de trabalhadores conseguiram um reajuste salarial superior à inflação dos últimos 12 meses. só para vocês terem uma ideia de como o mercado de trabalho está aquecido no Brasil, os números preliminares de março, eles indicam que os reajustes médios têm sido na casa de 5,6%, enquanto a meta de inflação que o governo trabalha e que o Banco Central trabalha, ela é de apenas 3% para esse ano de 2024. Então, ao que tudo indica, Renata, a gente vai ter a reedição daquele velho dilema. O Banco Central, de um lado, preocupado com os reajustes salariais, que pressionam custos e podem elevar ainda mais a inflação, e, de outro, o governo, que conta com o aumento do consumo, conta com o crescimento econômico para impulsionar a popularidade do governo e do presidente. A gente vai ver aí nos próximos meses quem é que vai levar vantagem nesse cabo de guerra, Renata. Bem, conversar com você. Bruno, muito obrigada pela conversa. Boa Páscoa para você. Bom, ainda hoje tem a troca de acusações entre os governos da Argentina e da Venezuela. E, a seguir, irmãos Brasão deixam Brasília e são transferidos para presídios federais. Voltamos com notícias de Brasília para atualizar o caso dos irmãos Domingos e Chiquinho Brasão apontados pela Polícia Federal como mandantes do assassinato da vereadora Marielle Franco. Hoje, eles foram transferidos de presídio. O Ricardo Abreu nos traz ao vivo as principais informações. Boa noite, Ricardo. Oi, Renata. Muito boa noite a você e a todos. Pois é, os irmãos Domingos e Chiquinho Brasão foram transferidos do Complexo da Papuda para unidades federais, só que diferentes. Domingos Brasão foi para o presídio de Porto Velho e o deputado Chiquinho Brasão para o presídio federal de Campo Grande. Aliás, é lá onde está preso o Rony Lessa, o delator do caso. Ele é apontado como executor da vereadora Marielle Franco. O ex-chefe da Polícia Civil do Rio, Rivaldo Barbosa, a gente lembra aqui, que foi preso também no domingo, suspeito de atrapalhar ali as investigações do crime. Ele continua na penitenciária de Brasília, Renata. Ricardo, um outro fronte dessa história. Em Brasília, hoje, o Conselho de Ética da Câmara recebeu formalmente o pedido de cassação do deputado Chiquinho Brasão. Como é que estão os prazos? O que acontece agora? Sim, Renata. É um olhar também para o Congresso, porque a primeira reunião para instaurar esse processo, também ter ali o sorteio do relator no Conselho de Ética, deve ficar para a segunda semana de abril. Lembra, a gente falou ontem aqui também no JG, mesma semana em que a Comissão de Constituição e Justiça também volta a se debruçar sobre esse caso. Então, para a gente entender melhor, são duas frentes, para a gente não se confundir. Na CCJ vai ter uma nova reunião para analisar a prisão de Chiquinho. Na terça-feira, a gente lembra que o relator se mostrou favorável a manter essa prisão, só que os deputados pediram mais prazo para decidir. E agora, no Conselho de Ética, nessa outra frente, a questão é a cassação do mandato. Ou seja, ele pode perder esse posto de deputado e para isso acontecer são necessários pelo menos 257 votos. Renata. Muito obrigada, Ricardo. Bom descanso para você. O Tata Folha divulgou hoje uma pesquisa de opinião sobre o atual Congresso, que foi quase todo eleito em 2022. Lembra, só uma parte dos senadores que tem um mandato mais cumprido já tinha sido eleito na legislatura passada. A avaliação foi a mais positiva desde 2003. A margem de erro desse levantamento é de dois pontos percentuais, para mais ou para menos. Em setembro, 16% avaliavam a atuação de deputados e senadores como ótima ou boa. Em dezembro, 18%, agora 22%. Os que consideravam o trabalho do Congresso regular eram 48% em setembro. Em dezembro, 43%. Agora, 53%. Ruim ou péssimo, 33% em setembro. Depois, 35%. Agora, 23%. Não sabem. Quatro em duas pesquisas. E agora, 2%. O Tata Folha também ouviu a opinião dos brasileiros sobre o Supremo Tribunal Federal. Em dezembro de 2022, 31% consideravam a atuação dos ministros do Supremo ótimo ou boa. Em dezembro do ano passado, 27%. E agora, 29%. A avaliação regular era de 34% na pesquisa de dezembro de 2022. 31% em dezembro passado. E agora, 40%. Em dezembro de 2022, 31% consideravam a atuação do STF ruim ou péssima. Em dezembro do ano passado, 38%. E agora, 28%. Não sabem, 4% em duas pesquisas. E agora, 3%. Para esse levantamento, o Tata Folha entrevistou 2.002 pessoas com 16 anos ou mais em 147 municípios na terça e na quarta-feira da semana passada. A defesa de Jair Bolsonaro atendeu ao prazo dado pelo ministro do Supremo Alexandre de Moraes e enviou explicações sobre a estadia do ex-presidente na Embaixada da Hungria, quatro dias depois de ter sido obrigado a entregar o passaporte à Polícia Federal. Bolsonaro é suspeito de ter planejado um golpe de Estado e está sob investigação. A defesa declarou ao ministro que Bolsonaro não está preocupado com a possibilidade de prisão preventiva, que é ilógico sugerir que ele tenha se hospedado na Embaixada para pedir asilo ou fugir de investigações. E que as medidas cautelares, como a apreensão do passaporte, tornaram essa suposição altamente improvável e infundada. Jair Bolsonaro não pode sair do Brasil. Pelas convenções internacionais, enquanto ele permaneceu na representação diplomática da Hungria, ele esteve fora do alcance de oficiais de justiça e da polícia. O ministro Alexandre enviou as explicações para a Procuradoria-Geral da República, que terá que se manifestar sobre o caso em cinco dias. A Justiça Federal de Brasília tornou réus Jair Renan Bolsonaro e outras cinco pessoas por lavagem de dinheiro, falsidade ideológica e uso de documento falso. O quarto filho do ex-presidente é acusado de fraudar documentos de uma empresa para conseguir empréstimos bancários. E também de usar um laranja para ocultar valores obtidos de forma ilegal. A defesa de Jair Renan disse que ele foi vítima de um golpe, mas não citou o nome do suposto autor desse golpe, que seria, segundo a defesa, conhecido da polícia e da justiça. Ainda hoje no Jornal da Globo, a troca de acusações entre os governos da Argentina e da Venezuela. E o Atlético Paranaense e o Santos finalistas voltamos com a visita do presidente francês, Emmanuel Macron, que teve uma extensa agenda hoje, começou no Rio de Janeiro e só terminou agora à noite aqui em São Paulo. O Felipe Gonçalves acompanhou e conta para a gente como foi. Boa noite, Felipe. Oi, Renata. Boa noite. Boa noite para você. E quase avançou a madrugada. O presidente francês participou de um jantar num hotel aqui na região da Avenida Paulista, em São Paulo, com representantes da cultura e também do esporte aqui do Brasil. E havia uma expectativa, inclusive uma mobilização, aqui em frente ao MASP, o Museu de Arte de São Paulo, de uma visita agora há pouco. Mas isso não aconteceu. Vamos ver então como é que foi o dia do presidente francês, primeiro aqui em São Paulo. Mais cedo, ele visitou uma escola francesa, onde se reuniu com jovens de um projeto social chamado Fundação Gol de Letra. Antes disso, à tarde, o presidente Macron esteve na Fiesp. Se reuniu com empresários e também com o vice-presidente e ministro Geraldo Alckmin. Macron também inaugurou uma filial brasileira do Instituto Pasteur. É um laboratório de cerca de 2 mil metros quadrados com capacidade para receber cerca de 100 cientistas brasileiros e também do exterior. Eles vão poder trabalhar na identificação de novas doenças e também no desenvolvimento de novas vacinas. Antes de vir para São Paulo, Macron esteve no Rio de Janeiro e a cooperação foi na área militar. Junto com o presidente Lula, ele participou do lançamento do terceiro submarino construído em parceria entre os dois países. O presidente francês elogiou a construção do submarino e disse que França e Brasil devem atuar juntos para defender a ordem internacional. Nós rejeitamos um mundo que seja prisioneiro de conflitos entre duas grandes potências. Queremos defender nossa independência e soberania e, junto com ela, o respeito do direito internacional em todo o mundo, disse Macron. O tonelheiro é o terceiro submarino convencional à propulsão diesel elétrica produzido pelo Brasil em parceria com a França. O programa começou em 2008 e já custou 40 bilhões de reais. O projeto mais ousado é o submarino à propulsão nuclear que tem previsão de entrega em 2034. Nós queremos ter o conhecimento para garantir a todos os países que querem paz que saibam que o Brasil estará ao lado de todos porque a guerra não constrói, a guerra destrói. O que constrói é desenvolvimento, é conhecimento científico, é conhecimento tecnológico e é nessa área que nós queremos fortalecer a nossa parceria com o povo francês. Felipe, aqui em São Paulo, Macron reiterou a oposição dele ao fechamento do acordo entre o Mercosul e a União Europeia, explicitando, assim, que o principal ponto decontencioso do Brasil, com o bloco, França incluída, permanece de pé, apesar da visita amistosa e tudo mais. Exatamente, Renata. E ele fez questão de reforçar isso na Fiesp, dizer que ele é contra esse acordo de livre comércio entre Mercosul, do qual o Brasil faz parte, e também União Europeia, porque ele acha esse acordo defasado e ruim para os dois lados. Ele sugere uma nova versão do acordo, já que esse atual tem cerca de 20 anos. Vale lembrar que, recentemente, agricultores da Europa e também da França fizeram manifestações, saíram às ruas contra uma decisão da União Europeia de facilitar a importação de alimentos da Ucrânia. A professora Carolina Pavese diz que o Macron tem enfrentado resistência política lá na França. O Macron vem fazer essa visita num momento de muita fragilidade doméstica. A gente não deve ver uma mudança muito drástica na posição do Macron, onde ele deve se manter firme na oposição a esse acordo, muito mais pressionado por uma agenda doméstica e pelo seu compromisso com alguns grupos de interesse na França, que se opõem muito ao acordo, em especial aos agricultores. Amanhã, o Macron vai para Brasília. Ele participa de uma cerimônia para a assinatura de uma cooperação, de novas cooperações entre os dois países. Renata. Felipe, muito obrigada. Bom descanso para você. Seis opositores do governo do presidente venezuelano, Nicolás Maduro, estão abrigados na Embaixada da Argentina, em Caracas. O Ministério Público da Venezuela, que não funciona de forma independente, é controlado por Maduro, acusa, ou seja, de terrorismo, ações violentas e desestabilização do país. Isso se tornou o pivô de uma crise entre os dois países e o Ariel Palacios, ao vivo de Buenos Aires, nos atualiza da situação. Boa noite, Ariel. Boa noite, Renata. Nos últimos dois meses, o autocrata venezuelano Nicolás Maduro ordenou a prisão de diversos assessores da líder opositora, Maria Corina Machado. Ontem, Maduro afirmou que o partido dela, o Vem Venezuela, é uma organização terrorista. E por esse motivo, seis assessores perseguidos pelo regime pediram asilo ao governo argentino e estão abrigados na Embaixada Argentina, em Caracas. O regime revidou, cortando a energia elétrica da embaixada. O presidente argentino, Javier Milley, afirmou que seu governo protegerá os seis políticos opositores. Milley costuma chamar Maduro de comunista, de ditador, empobrecedor e de amigo de terroristas. Já Maduro, que representa a esquerda ditatorial, responde chamando o argentino de neonazista e um erro da história. Enquanto isso, Milley também arrumou confusão com o presidente colombiano, Gustavo Petro. O argentino declarou que Petro foi um assassino terrorista por ter militado no movimento 19 de abril, grupo guerrilheiro colombiano. Em resposta, nesta quarta-feira, o presidente da Colômbia retirou seu embaixador em Buenos Aires e ordenou a expulsão dos diplomatas argentinos de Bogotá. O governo colombiano ressaltou que esta é a terceira vez que Milley insulta o presidente Petro. Milley ainda arrumou tempo para brigar com o presidente mexicano Andrés López Obrador, ao chamá-lo de ignorante e patético. Recordando que Milley é um insultador serial. Meses atrás, xingou o Papa Francisco, durante meses com palavras escatológicas, mas depois pediu desculpas. Renata? Ariel, vamos para o fronte doméstico então, porque enquanto isso aí na Argentina, você sabe, o momento é de muita confusão diante de uma perspectiva ainda não muito definida em tamanho, porque variam os números, mas demissão de milhares de servidores públicos. Como é que está esse caso aí? Bom, Milley já definiu sua política de corte de gastos como o plano motosserra. Uma das áreas a cortar é o funcionalismo público e os sindicatos já estão fazendo protestos e ameaçando realizar greves contra esses cortes. Num discurso para empresários, Milley confirmou que nos próximos dias o governo federal demitirá 70 mil funcionários públicos dentro de seu plano para conseguir o déficit fiscal zero. No entanto, seus assessores indicaram que não é bem assim. Explicaram que o governo revisará um universo de 70 mil contratos, mas o total de demissões será de 15 mil. Milley exagera os números para agradar seus simpatizantes. Na primeira semana de março, o presidente declarou que, em janeiro e fevereiro, havia demitido 50 mil funcionários públicos, mas, na realidade, foram demitidos pouco mais de 9 mil. Aos empresários, Milley também disse que estava orgulhoso de ter eliminado todas as obras públicas. Segundo ele, abre aspas, a obra pública é uma grande fonte de corrupção. Fecha aspas. Renata? Muito obrigada, Ariel. Bom, vamos, então, atualizar a situação do conflito no Oriente Médio, porque a coisa voltou a escalar na fronteira entre Israel e o Líbano. Nesta quarta-feira, o Hezbollah lançou dezenas de mísseis contra o norte de Israel. Uma pessoa morreu em Kiriath-Shemona. Os israelenses atacaram as cidades de Nakoura e Tair Harfa com 16 vítimas. Já em Gaza, a ofensiva israelense segue pesada, mesmo com a aprovação de um cessar-fogo imediato pelas Nações Unidas. Este vídeo foi gravado hoje, em Jerusalém, durante uma reunião do primeiro-ministro de Israel com o senador americano Rick Scott. Benjamin Netanyahu critica a abstenção dos Estados Unidos na votação do Conselho de Segurança, que nesta semana, pela primeira vez, aprovou um pedido de cessar-fogo em Gaza. Ele também explica o motivo de ter cancelado uma visita da delegação israelense a Washington e diz que foi uma mensagem ao Hamas para mostrar que a pressão internacional sobre Israel não vai funcionar. O governo israelense acusou a resolução da ONU de ter atrapalhado as negociações em torno de um plano de paz e insiste numa ofensiva terrestre a Rafah. A porta-voz da Casa Branca anunciou que os israelenses concordaram em reagendar a reunião cancelada e que ela deve ocorrer brevemente. E se Israel promete ignorar a resolução do Conselho de Segurança, a resposta internacional pode vir em forma de embargo. Aqui no Reino Unido vem aumentando a pressão para que o governo proíba a venda de armas a Israel. Dessa vez, o movimento uniu mais de 130 parlamentares, que entregaram uma carta ao ministro do exterior, David Cameron. Os parlamentares manifestaram preocupação com os riscos às leis humanitárias internacionais e pediram agilidade na distribuição de ajuda ao povo palestino, que tem chegado principalmente pelo ar. A Espanha arremessou nesta quarta mais de 26 toneladas de comida e medicamentos. Egito, Emirados Árabes e Alemanha também lançaram ajuda. Mas autoridades de Gaza pediram a suspensão das operações aéreas e a abertura imediata das passagens terrestres. O pedido ocorre depois que 12 pessoas morreram ontem durante a distribuição de alimentos em uma praia no norte de Gaza. Elas se jogaram ao mar em busca das caixas e não sobreviveram. Outras seis pessoas morreram em tumultos na tentativa de alcançar a ajuda lançada de paraquedas. A seguir, quem mais garantiu vaga nas finais dos estaduais? De volta para conversar sobre futebol com o Renato Cury. Boa noite, Renato. Boa noite, Renato. Tudo bem? Longa noite nos estaduais. Vamos começar pela decisão, pela definição do primeiro finalista do Paulistão. Hoje vamos falar só de futebol aqui no JG. A gente começa justamente com essa definição do Campeonato Paulista. O Santos está na grande decisão, uma vitória super importante. Óbvio que estar em uma decisão é sempre relevante, mas é um ano de reconstrução para o Santos, que caiu o ano passado. Vai disputar a segunda divisão do futebol brasileiro pela primeira vez na história. E aí, os primeiros meses do ano, deixa o torcedor Santista animado com uma vaga nessa grande decisão. E a gente mostra a partir de agora, então, como que se deu essa classificação do Santos. Cobrança de escanteio. O Joaquim Zagueiro subiu firme para fazer 1x0. O Guilherme aproveita esse cruzamento do Pedrinho e faz 2x0. O Bragantino diminui com o Sacha, chute forte, bonito, de fora da área. Mas o Santos pausa a reação do Bragantino ao fazer o terceiro gol com o Juliano. Santos, então, classificado para a grande decisão. Nessa quinta-feira, tem o outro jogo entre Palmeiras e Novo Horizontino, que define quem enfrenta o Santos na final. Cada estadual está num estágio, né? Então, no Rio de Janeiro, a gente está falando de uma goleada, não é? Do Botafogo. Isso já é um primeiro jogo de decisão. Então, explica para nós. É isso. Só antes, olha esse dado que legal que a gente separou, Renata, aqui no telão. Esse jogo foi na casa do Corinthians, esse jogo de hoje, né? E aí, um recorde, 44.804 pessoas foram hoje lá para assistir a esse jogo. É o recorde em 2024 em Itaquera. Aquele outro jogo, 43.379 entre Corinthians e Santo André, era até então o recorde. Só lembrando, isso refere-se somente à temporada de 2024. Tá, então vamos lá para o primeiro jogo da decisão no Rio, é isso? Isso, da Taça Rio, na verdade. Botafogo venceu o Boa Vista por 4 a 0. Para a gente explicar um pouquinho melhor, a Taça Rio é a competição que reúne os times que ficaram entre a quinta e a oitava colocação do estadual. A definição do campeonato carioca em si vai ser entre Flamengo e Nova Iguaçu. Então a definição da Taça Rio começou, a gente mostra então os gols dessa partida do Botafogo. Começa mostrando esse lançamento para o Júnior Santos, ele domina bem a bola e dá para o Tiquinho Soares, o artilheiro fazer 1 a 0. Segunda do Tiquinho também, com passe do Júnior Santos. No terceiro, o Júnior Santos falou, não vou servir não, vou eu fazer o gol. 3 a 0, Botafogo, e o Botafogo finaliza com esse gol aí do Jarlene, 4 a 0. Então o Botafogo constrói uma boa vantagem no primeiro jogo da decisão da Taça Rio. E vamos mudar mais uma vez de estado, outro time que garantiu vaga na final, Atlético Paranaense. Isso, já tinha vencido o Operário na primeira partida da semifinal, voltou a vencer e confirmou vaga na decisão. A final vai ser entre Atlético Paranaense e Maringá. O primeiro jogo tinha sido 2 a 1, o Atlético hoje, com esse gol aí do Zapele, garantiu com tranquilidade a vaga na grande decisão do estadual. No fim de semana, começa a decisão do Campeonato Mineiro, né? E aí você já conhece aquela dança dos técnicos que a gente costuma falar por aqui. A decisão é entre Cruzeiro e Atlético Mineiro e o Galo apresentou hoje o novo treinador, Gabriel Milito. A estreia do argentino vai ser justamente contra o Cruzeiro, no sábado, rival no primeiro jogo da final do estadual Atlético Mineiro, que tinha como técnico Luiz Felipe Escolar. A gente noticiou aqui no JG a saída. Um interino ficou lá por um período, agora Gabriel Milito é o novo técnico, Renata. Renata, super obrigada. Lembrando sempre que você pode assistir a programação da Globo ao vivo, de graça, no Globoplay. O Jornal da Globo fica por aqui, outras notícias no Hora 1. Amanhã o Bruno Tavares estará aqui com você. Eu volto no dia 8 de abril. Boa noite e boa Páscoa.